Fala pessoal, voltamos com a continuação de Final Fantasy XVI Vamos ganhar um tempo aqui pra a mid conseguir escapar Zarpar com o navio No último vídeo a gente parou aqui Essa partezinha acabou sendo maior do que eu imaginava Então aparentemente o Odin é o mais fortão mesmo do jogo Pelo menos por enquanto Não sei se é por conta também do último estar por trás disso Mas ele consegue até criar soldados Esses marionetes pra lutar pra ele Não sei se é por conta também do jogo No mesmo tempo Tudo bem, Clive! Certo, pegue para ele! Certo! Morreu! 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 Rapaz, você ia segurar... Ainda consegui segurar com o motor a todo vapor. Morreu! O que você quer? O que você fez? Isso é uma coisa que você fez. E totalmente necessário. Você é minha oficina para Mithos. Eu não veria você amado. Eu não acredito que o Mitho tem um motor de ferro. Eu não acredito que o Mitho tem um motor de ferro. Eu não acredito que o Mitho tem um motor de ferro. Eu não acredito que o Mitho tem um motor de ferro. Eu não acredito que o Mitho tem um motor de ferro. E eu não posso muito bem fazer isso, se você está morto. De novo. Eu não acredito que o Mitho tem um motor de ferro. Eu não acredito que o Mitho tem um motor de ferro. Eu não acredito que o Mitho tem um motor. É um motor de ferro. Eu não acredito que o Mitho tem um motor de ferro. Eu tenho que se cada uma trompa bem, meu irmão. E eu não acredito que o Mitho tem um motor. Bem, nós não podemos ter que nos apresentar, não é? Nós nunca vamos ouvir o fim. Obrigado, have mercy. O que eu fiz? Melode! O que é isso? Muita gente sabe o que ela está falando, Clive. Muita gente sabe o que ela está dizendo... A venda está no horizonte. Ela é o nosso. Vámonos, caras! Vámonos! E guarda essas caixas. Ei, ei! Você sentiu isso? Jill. Vámonos! Vámonos! Vamos ver o que essa garota pode fazer. Onde um está a seguir, então o outro segue. A bondade de consciência que eles juntam a condenar a ambos ao mesmo tempo. Mas toda a minha tentativa de atacar do seu coração serve apenas para fortalecer a sua alma. Fascinante. Mas então, não há nada que minha pedaça não pode cair. Não, não há nada que minha pedaça não pode cair. Não há nada de nós. Ardiport! Lá de baixo, você bruxa! Brace for impact! Agora ou nunca, eu vou encontrar ela. Isso ai vai dar ruim, vai dar certo ou não? Quando o Clive voltar lá vai ter dado merda. Certo. Certo. Vamos lá. Vamos lá. O problema é que ele não fica quieto, infeliz. O problema é que ele não fica quieto. 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 É óbvio que isso ia acontecer. O cara vai destruir o navio. O problema é que ele não fica quieto. 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 Tchau, tchau. Ih, o navio está afundado, não é? Foi aquela porrada que a gente deu nele. Você pode andar? Out of here, eu posso. Stand still Phoenix Are you not the dominant of fire? I see naught before me But a guttering flame Odin I'm not honest then I'm not honest then I'm not honest then I'm not honest then Caraca, o bicho é muito forte Caraca, que da hora essa animação 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 Os seus esforços vão nos afirmar nada Nada, isso é Mas o sofrimento Você tem que abraçar a verdade, Mythos Acceptar seu lugar com o Senhor Keep it As longas há uma chance, há uma escolha Ever led astray by your blind resolve Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate However much it may hurt Get as far away as you can Clive, no Trust me, Jill É, aqui vai ser tenso We don't have to do this Oh, but we do Only to remind you of your deity In a short time since our last meeting You have grown much It's as a vessel I fear my lord will still find you Lacking All this fire and fury And for once Stopping the night And foolish notions led to you By a foolish man How dare you You know not of this world Nor of our place in it If our fates were so easily rewritten I wonder, how do I do it I wonder how do I force the attack Ok, ok. Nossa, não vai dar não Cara, a Barnabas é muito forte Se eu quebrar aquele ataque dele Você vai cair tão rápido Nunca A vida Você não vê? Você não vê? Você vai cair de você Você vai cair de você E você vai cair de seu objetivo E o que é meu objetivo? Mythos Quem são nós? O que é a dominância? A briga do Criador ainda está no nosso coração Nós levamos a sua luz Que nós possamos guiar os homens Em nome dele Nós somos apenas Muitos atos de Deus Nós somos mais do que isso Você não seria nada Sem o que ele te deu A briga do Criador ainda está no nosso coração A briga do Criador ainda está no nosso coração Mas o seu corpo não responde para a sua avarice. O que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que nós, a dominância, somos um motivo para um fim. Nós foram criados por você, que você pode beber de nossas fortes e, por isso, eu pergunto o seu propósito divino, o que é? Para alimentar. Como você sabe, você poderia olhar apenas para o pão da sua prisão de desigualdade. E se você escolhe para ignorar isso, você nunca vai penetrar minhas defensas. Mas ainda, você pode tomar solas no fato de que você não está se sentindo em sua presença, e as caixas de polícia escutam toda a humanidade, mas ainda há um prazo de desigualdade. Mas o Senhor, em sua presença, levou desigualdade em suas criaturas falsas e verão as regras para as suas próprias formas. E o que exatamente seria? Por que, os servidores do Senhor? Por que, os servidores do Senhor, eles são homens, como você e eu. Ou seja, os homens que não são desigualdados por as mãos que levam nosso tipo para a humanidade. Eles são puros. Eles são divinos. O que você quer dizer que levam todo mundo a Akashic? Não levam, Mythos. Levam-se. Por muito tempo, a gente tem sido levado por seus desejos de desigualdade. É hora de voltar a um mundo de desigualdade. E uma desigualdade. O que eles possam saber mais de uma vez mais de uma vez de uma vida. A vida de uma vida? A vida de uma vida? E abandonar tudo o que nós somos adiores! Nós não precisamos de uma vida de uma vida. Nós nos salvamos, e fazemos isso em nossos próprios termos. Não o seu, e não o seu deus. Com toda expressão de sua vontade, mais mais os correntes da consciência se tornam. Mas talvez, esse fato pode ser colocado em uso. Clive! O mais rápido que você se conecta com a restante dominância, o mais 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 o que você se torna. Até que você leva a volta para a única resposta que havia acontecido. Talvez não seja por caminho que meu mestre desejou, mas de volta ao mesmo tempo. Asha não está longe. Eu poderia se livrar um caminho. Você não está em um estado adequado. Talvez não, mas eu posso tentar. Não olhe para trás! É, o cara é muito forte. O cara é muito forte. Eu espero que os outros estão seguros. O que a empresa foi claro do que a gente se torna. Eles conseguem, Jill. E eles vão ver os olhos. O que eles levam. Nós precisamos esperar até a noite. Isso é o segundo tempo que Ardabas se torna em mim. Eu sou poderoso contra ele. E talvez não tenha nada mais para ele, mas para dar a sua própria vida. O que eles levam para o seu mestre. Só que você não vai fazer isso. O Clive que eu conheço nunca vai fazer isso. Então você acredita. Mas você realmente sabe me. Se o que o Barnabas disse era verdadeiro, eu sou um monstro do que um homem. E cada vez que eu venho as flores do dentro, eu peço as coisas que me fazem como eu sou. Você não sabe o que você tem usado, para o poder, para todas as pessoas que você salvou? Não importa como ou por quem foi permitido, apenas como você escolheu usar ela. E você escolheu usar ela por bom, não é? Eu também usei ela para matar. O que se isso é meu objetivo? O que se é tudo que eu vou para? Você é ainda o mesmo garoto que eu cresci com. Você é sempre tão ansioso para salvar a todos de você, e ainda sempre tão solucionado. Porque você não conseguiu perceber a única coisa que precisava salvar a maioria das todas. Você, Clive. Você. Você nunca mais levou o tempo para salvar a você. Você. Eu. Eu acho que eu posso ser além de salvar. Ninguém está além de salvar, se que eles querem ser salvados. Você lutas para sobreviver. E você sobreviver para que você possa proteger aqueles que você ama. É o que você faz. O que você sempre fez. E eu sei que você não vai mudar. Então eu vou te ajudar. Para dar o que você precisa para proteger a todos nós. Jill. Você está seguro? Se... Se isso é o que você quer, então... Não se preocupe, Clive. É. Pô, Clive, você nem hesitou, velho. Esse descanso... Eu vou te dar a força para se manter em casa. Mas eu não sou só. Estes descanso que eu pego... Minhas descanso, minha dor, minha descanso... Minha descanso... Eu vejo agora que eles são todos parte de mim. Minha descanso, 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 Se eu continuar com a minha vida para aqueles que eu amo, e eu lhe adorarei com suas mãos também, até o meu último respirar. Clive... Eu te prometo, Jill, nós vamos encontrar um caminho para esclarecer esse destino. Find a way... ...to save each other. ... ... ... ... ... ... Se você olhar para o mundo de novo, juntos. E eu prometo você, Clive, que eu vou estar lá, não importa o que você deve ser. Eu sei. Eu nunca pensei que o sorriso poderia me trazer muita alegria. Eu sei. Eu sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Whether we like it or not. Besides, there is something we must do first. Of course. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherjör is at the bottom of the sea. Walu'd won't dare move on storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. And we'll be right back. Mas foi um casal bonito os dois. Depois de sermos com a Inheria, ela estava precisando de recuperação. E meu anjo conhece a shipwright em Randalar. Nós nos juntamos lá quando estamos prontos para vender. Você seguro que isso é bom? No tempo que eu ouviu, o lugar ainda estava sobrevivido com o Akashic. Show-me uma cidade onde isso não é verdade. O Plague de Altima está se abençando. Nós estamos chegando ao tempo, não é? Nós fizemos o nosso melhor para assar o seu hide-a-away. Eu acho que alguns planks vão impedir o que está chegando. Mas ainda, eu vou continuar. Cada pequena ajuda, eu acho. Vamos esperar. No tempo, como for os inimigos, para muito longe. Não é tipo uma esquiva? Vai dar uma onda gelada. Pode ser usada para se mover rapidamente para a esquerda e para a direita, para frente e para trás. Esquivar de ataques ou se aproximar de um inimigo, tá? Não gostei muito não. Assumindo que o Talia vai permitir. Beleza, o mundo está liberado de novo. Será que a gente tem alguma arminha nova disponível? Não. You see, there was a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I was always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day, one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition, I sold to him and his alone. Was that the first time you met Cid? Aye, and I felt right into his damn trap. He were true to his words, so I ended up being true to mine, and I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Cid himself, that is. Told me about his plan to topple them other crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find herself the richest damn in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest damn. Not for lack of trying, mind. But I can say, that I have never been happier. You've all shown me, there are some things more precious than Gil. That there are. So don't you go messing it all up. Or you'll have me to answer to. And we'll buy the poison. Nossa, a spade runica, mais forte do que a que eu tô. Beleza. Já que é mais forte, né. Essa aqui é pouca coisa mais forte. Essa aqui é mais forte também. É, a batalha final tá se aproximando, né. Então, vamos nos equipar. Essa aqui tá sem estoque. Não, vou comprar aqui, poção. Beleza. Será que tem de novo aqui? É, imaginei que tivesse uma espada mais forte. Bom, essa espada aqui dá pra deixar mais um. Tem espada gélida. Vamos deixar essa aqui mais um então. A gente tá com item sobrando mesmo. Aqui, imaginei também que fosse ter alguma coisa nova. Porque eu acabei indo sem passar na lojinha antes, né. Fui, embarquei na viagem no navio. Boa, aqui dá pra reforjar. Aqui também. Nossa, então aumentei muito o meu poder. Fiquei muito tempo sem vir aqui na lojinha. Tem algumas quests secundárias pra fazer também. Deixa eu ver aqui como é que tá no... Nosso amigo. Acho que a gente já vai pro nível 6, viu. Por tudo que a gente fez aqui sem dar uma passadinha nele. Show de bola. Aqui em cima no nosso quarto vai ter uma missão secundária pra pegar. Então, pessoal, aproveita pra fazer as missões secundárias antes do final do jogo. O jogo tá chegando no final. Aqui, ó. Tem mais missão secundária. Aceita. Meio que não tem coisa pra ler aqui. Tem essa aqui, ó. Só. Beleza. Beleza. Come back. Where are you? Can I help you, Sid? I'm looking for Doris. Is she here? I'm afraid not. She's at Martha's rest on a job. My job, actually. When she heard what the mission was, she insisted on going herself. Alone. Did she? What was the mission? Following up on some new information. Once they had settled it, the bearers you helped liberate in the Dragon's area were keen to talk about their imprisonment. And about their captor. The slave of Kohl's team were tracking when they were attacked by the Beastman. I'll go and find her. She's a Martha's rest, you say. If she's not moved on already, yes. I hope everything's alright. I hope Doris insisted on going alone. And this is the mission secondary of the card, right? I'm afraid of being worried. So, I'm going to be worried. I'm going to be worried about this card. I'm going to look at the magia of the Jill, right? In the next video, we'll continue from here. Chief Incorporated. The last one that's left is the Odin. Oh, I'm going to be worried about this card. Caraca, 3.000 para ficar deslizando? É. Tá, as habilidades aqui, gelinho. Hum, interessante quando você... Tá. Essa outra aqui... Essa outra aqui é legal também. Causa dano contínuo nos inimigos e prende eles. E essa aqui. Pô, gostei dessa. E vou com a Tempestade Glacial que congelar os inimigos na área... Antes de causar dano de gelos maciços e repelí-los. Eu vou pegar ela. É o pó de diamante. Que é a habilidade principal da... Da Shiva. E já vou equipar o pó de diamante aqui. Vou colocar no lugar dessa habilidade. Essa habilidade aqui tá... Nossa, tá bugando muito a... Bugando a tela não. A tela fica muito cheia. Você não enxerga os ataques do inimigo. Ah, eu acho que eu tenho que... Ah, não chegou no máximo não. O pó de diamante são 4.500. Bom, eu não tô... A ignição eu não tô usando. Tirar essa aqui que eu não tô usando. Caraca, pó de diamante... Precisa de muito ponto. Pronto, agora tá liberado. Você tem que deixar no nível máximo pra você conseguir mesclar as habilidades, pessoal. Se não tiver no nível máximo, você não consegue colocar de outro elemento aqui. Cara, mas... Foi ponto, viu? Eu achava que eu tinha muito ponto sobrando. Não deu pra nada. Ah, beleza, então. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.